Olá, bem-vindos a mais um episódio de Amo Tamo no Fozamblante. Hoje temos connosco a Sofia. Olá, Sofia. Olá. E a Sofia vai-nos falar sobre a experiência, no geral, sobre fotografar casamentos muito fora, que é uma cena bastante fora em si, mas com um particular enfoque num casamento lauciano. Fiquem por aí, vão curtir. Olá, Sofia. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Muito formal. O que é que te deu na cabeça para te mandares mundo fora para fotografar casamentos? Qual é a cena? Pronto, nós trabalhávamos naqueles empregos das 9 às 5, mais o meu. Meu marido é fotojornalista, freelancer, e decidi despedir-me. Tinha este sonho de viajar. E como somos muito tímidos, achámos que se não fizéssemos alguma coisa que nos obrigasse a sair da nossa bolha, íamos os dois, íamos passar sem falar para ninguém, nos países todos, não é? Então queríamos alguma coisa que nos obrigasse a estar presentes nesses momentos que são tão especiais numa cultura, não é? Os casamentos, come-se a melhor comida, bebe-se muito, dança-se imenso, está a família toda. Ou seja, era um momento cultural que para nós fazia sentido tentar integrar. Não foi fácil, houve países que nem sequer chegámos a fotografar, não conseguimos, as pessoas achavam estranho. Nós não cobrávamos valor nenhum, não é? Nós íamos e éramos mais um fotógrafo que estava lá para documentar aquilo de outro ponto de vista, não é? No Canadá não conseguimos, nos Estados Unidos fizemos um casamento de israelitas em Nova Iorque, em que nós éramos os únicos convidados, testemunhos, fotógrafos. A sério? E os que fomos almoçar com eles, ou seja, fomos tudo... Ok, então, só voltando um bocadinho atrás, vocês eram muito tímidos, apesar de... Tu és muito tímido, apesar de estares aqui a falar para ser visto por alguns milhares de pessoas, foste viajar... É que não me parece muito tímido, e eu acho que há muita gente que diz que é tímido, mas na verdade não é. E eu acho que eles acreditam no que estão a dizer quando dizem que são tímidos. Não sei, mas é mais... Na nossa zona de conforto, não é? Não somos assim aquelas pessoas que vão e metem conversa, e falam com este e com aquele, não é? Então, éramos capazes de passar a viagem muito no nosso mundinho, sim, falávamos, não é? Quando vamos almoçar, jantar ou assim, acabámos sempre por falar com algumas pessoas. Mas éramos capazes de estar só os dois, na boa, a ir a esta praia, aquela, sem ver ninguém. Ainda por cima, comprámos uma carrinha no Canadá e viajámos de carrinha até à Costa Rica, no nosso meio de transporte, onde podíamos dormir, cozinhar e tudo, ou seja, ainda mais... Compraram uma carrinha no Canadá? Sim. Quanto, mais ou menos? 4 mil dólares. Ok, que é tipo 4 mil dólares americanos, não é? Menos um bocadinho, 3 mil e 500 euros, peraí, 3 mil. E foram até a Costa Rica, tipo, passar, eu tenho, sabes, eu nunca fiz uma viagem assim de carro, ou de moto, mas tenho sempre ideia e receio, talvez infundado, que é, ué, dá complicado passar fronteiras, é preciso isto, isto e aquilo, é preciso pagar-se o urno não sei quem, e permissão de seguro de não sei quê. Sim. Tipo, entrar nos Estados Unidos, por exemplo, foi... É assim, em cada sítio que nós estávamos, dizíamos, ei, vocês vão para os Estados Unidos, agora é que vai ser lá, eles estão a quilómetros de distância, já conseguem ouvir o que vocês dizem na fronteira, tenham cuidado, ou meu primo não o deixaram passar porque lá é uma maçã, ou não sei quem, pronto, nada disso. Chegámos lá, com a carrinha, dissemos que íamos até ao Brasil, eles partiram-se a rir, disseram, vocês vão nisto, até ao Brasil, até ao Brasil, eles só se riam. Era uma carrinha onde dava para dormir? Dava, dava, era uma carrinha grande, era uma Dodge, que é uma espécie de caravana já deles, mas é uma carrinha, é maior que um pão de fórmula, muito maior, dava para estarmos a pé lá dentro, tinha tudo. Ok, não é? Tinha cama, tinha quatro lugares sentados, depois aqueles quatro lugares, depois dos cadeiros, assim, sofás, lá mesmo, à maneira, foi durar, me esquece, só queríamos ter trazido aquilo para aqui. Depois, nos Estados Unidos, ei, vocês vão para o México, vão morrer os cortejados. Depois, no México, ei, vocês vão para o Salvador, ela vai ser violada, tu vais ser morto, era sempre assim, fronteira à fronteira, no outro país é que ia ser pior e depois é que ia complicar, mas foi sempre muito tranquilo. Só no México é que na fronteira nos tentaram enganar com um seguro, ai, tem que ser mesmo este seguro, e era mais caro, 200, 300 euros, não é? Porque em cada fronteira tens que fazer a importação do carro, fazer um seguro. Nós ainda levávamos um cão que tinha que passar no controle do veterinário e não sei o quê, e nós próprios, ou seja, tínhamos estes centravos todos. Mas havia um veterinário, tinhas de ter feito um controle. Tinhas de fazer, portanto, havia países que exigiam que tivesse a vacina da raiva, outros países que exigiam que tivesse sido visto por um veterinário 15 dias antes, que tivesse certificado que ele estava bem, pronto, em cada país tinhas as suas legislações e tinhas que ir fazendo, levando tudo direitinho. Mas conseguimos, por exemplo, não foi nenhum bicho de sete cabeças. Ok, então, pronto, chegaste ao Canadá, não conseguiste fazer nenhum casamento, mas depois chegam aos Estados Unidos e conseguiram fazer esse dos israelitas. Sim. Como é que encontraram os israelitas, por exemplo? Foi na internet, esse foi na internet. Foi Facebook, páginas de fotógrafos, noivas a pedir fotógrafos, a perguntar, e nós dissemos, olha, nós estamos aqui, temos este projeto, adorávamos fotografar um casamento, se vocês estiverem dispostos. Mas, pronto, ela gostou da história e lá fomos nós fotografar, combinamos com eles, fomos ir ao hotel, fizemos a preparação toda, meia-duzentos fotos, fomos para o sítio, pronto, fizemos a cerimónia, que era tudo só a parte civil, no fundo. E eles não queriam casar de forma religiosa e por isso é que não se tinham casado em Israel e foram casar a Nova Iorque, que era para ser uma cerimónia puramente civil. Ok, e depois passaste para o México, mesma coisa, encontraste... Sim, passámos o casamento no último sítio, já em Bacalar, não sei se conhece. Fui lá, tudo bem. Fomos lá e fizemos lá um casamento, dois dias de festa, muito, muito giro. Mesmo no segundo dia eles vão todos vestidos de forma tradicional, então conseguimos ali fazer grandes coisas, conhecemos uma família incrível, ainda agora falámos. E ficavam com eles? Tínhamos a nossa carrinha, não é? Sim, tínhamos a nossa carrinha e então pronto, e dávamos uma liberdade para ficarmos a dormir onde quiséssemos, não é? E com esses do México, fizemos amizade para sempre. Depois do México, vocês eram para o Belize? Sim, fomos para o Belize, mas lá não fizemos nenhum casamento, passámos porque tínhamos o outro da Guatemala, que era dali, tipo, uma semana. Nós no México demorámos muito em encontrar o casamento, éramos um bocado também perdiçosos, podemos dizer assim. Não tínhamos contrato com ninguém, não é por isso que podíamos fazer as coisas como quiséssemos. Era um objetivo nosso, se encontrássemos muito bem, senão também partíamos para outra. Na Guatemala fomos a um casamento em que eles estavam todos de pistola, os homens. A sério? Sim. Mas fazia parte da cena deles, imagina? É a cena deles. Não sei, o noivo devia ter algum dinheiro, porque ele era responsável pela empresa que exportava as bananas da Chiquita para os Estados Unidos. Era responsável pela empresa da... Da exportação, não as bananas, ok? A empresa que exporta, como uma torresteira, não é? Sei, mesmo assim. Ele devia ter algum dinheiro, não é? E então estavam todos armados no casamento. Não se passou nada, ninguém tirou as armas, nem nada, não é? Mas estavam vestidos com... Vestidos de fato, normal. Era um casamento só ocidental, não é? A noiva de branco, tudo. E com a sua pistolazinha ali... Não iam tirar-se para o ar, nem nada. Nada, nada. Era muito calmo, nem tinha música ao vivo. Era um DJ, passávamos músicas, quase ninguém dançou. Nós ficámos sentados na presidência com os noivos, estivemos a falar com eles o tempo todo, pronto. Foi muito tranquilo, muito calminho, o casamento mesmo. Fizemos a parte desde o manhã, na casa da noiva e tudo, sempre tranquilo. E depois desceram para as Honduras ou para o Salvador? Fizemos ao Salvador, a Honduras, não fizemos casamento aí. Ninguém morreu nas Honduras? Ninguém morreu nas Honduras. Foi assim o país que sentimos assim mais... Algum receio, até só que a nossa carrinha era muito velha. Nós estávamos sempre com medo que ela avariasse. Já tinha avariado quatro vezes até chegarmos ao México. Do México até ali nunca mais avariou. Ela percebeu que ali era perigo. Nunca mais, nunca mais. Nem furou o pneu, nada, nada. Estivemos sempre tranquilos. Mas sabes desses sítios todos que estás a dizer? Eu fiz essa viagem também, mas ao contrário. Eu sei, eu sei. Eu fiz Panamá, não fui até o Carandá. Fiz Panamá e México. E diziam o mesmo em relação às Honduras e à Guatemala. Perdão. E a Salvador também. E eu tendo ou não acreditar muito nas pessoas, não é que eu acho que elas me estão a mentir. Eu acho que elas estão a exagerar sem saber que estão a exagerar. Mas em relação a Salvador era tão forte. E as Honduras, tipo, vais morrer, vais morrer, vais morrer. E aquilo, os maras, os gangues. E às vezes é um bocado difícil uma pessoa não se deixar influenciar, não é? Nós estivemos com um rapaz que tinha feito trabalho humanitário no El Salvador e nas Honduras. Estivemos com ele no México. E ele disse-nos que o problema maior era os gangues e que a partir daí ele tinha uma visão verdadeira daquilo, não é? E ele tinha vivido aquilo na pele. E ele dizia que era o problema maior aos gangues se nós estivéssemos tranquilos. Fizéssemos o que fazemos sempre, que era um conduzido à noite. Essas coisas assim que a partir de... Estávamos seguros. E El Salvador é incrível. É bonito mesmo. Como é que foi? Foste El Tunco. Eu não fui... É lindo mesmo. Eu nessa viagem também tinha um dos objetivos, era nunca pagar para dormir. E foi fixe, mas não volto a fazer isso. Porque eu tive 4 meses, nunca paguei para dormir. E era um desafio, ok. Só que fez com que eu não tivesse ido a El Tunco, por exemplo, porque não tinha onde ficar de graça. E, portanto, acho que não volto a fazer esta cena de nunca pagar para dormir, porque acabo por me privar de um sítio porreiro. Mas dizem que é uma praia... Sim, é lindo. Fenomenal, não é? O meu marido faz surf, por isso quando passámos lá e vimos aquilo. Não, se calhar nem íamos parar, mas depois vimos aquilo e não, aqui vamos ter que ficar aqui uns dias e ficamos. Depois fomos para as Honduras, é que fizemos tudo num dia. Passámos as Honduras num dia, decidimos não parar lá. Porque estavam com um bocado de receio. Estávamos com receio, sim. E o casamento em Salvador, como é que foi? Não fizemos em Salvador, não fizemos em Salvador nem em Honduras. Depois fizemos outra vez na Nicarágua, exatamente, na Nicarágua. Ok. E estavas-me a dizer há um bocado que acabaram por vender a carrinha. A carrinha, sim. Depois fomos para a Costa Rica, fizemos lá outro casamento, vendemos a carrinha pelo mesmo valor que a comprámos, por isso foi tudo um investimento muito bom, mas é muito difícil, atenção. As pessoas não se ponham a... Nem é só o vender. Mesmo comprar no Canadá, seguro. Quando vamos fazer um seguro, a gente nos dizia que era impossível fazer um seguro para estrangeiros. Queria-nos mandar fazer uma carta de condução de lá. Queria... Ui, um filme. Não sei. Mas contei mesmo que não ia... Tem curiosidade também minha de contar aí um bocadinho. Assim, nós chegámos lá, pronto, tínhamos um amigo que foi buscar a carrinha. E depois aquilo, quando passa para o teu nome, no Canadá... Sim, sim. Quando passa para o teu nome tem que ir à inspeção, que nós chamámos aqui. E a carrinha nunca na vida passava na inspeção. E ainda tivemos que subornar aqui uma malta, mesmo no Canadá. É possível de serem subornados. E que tivemos que fazer assim umas tramóiasitas. Foi ele que nos ajudou, não é? Principalmente. E depois era preciso fazer o seguro. Passei com a carrinha lá de onde ela tinha guardado e arranjado minimamente. E foi muito difícil. Depois disseram-nos, ah, o seguro só dura só por um ano para estrangeiros. Nós é que encontramos a solução. É que fomos falar com o assegurador e dissemos, mas existe. Está aqui o vosso seguro. Nós temos a ver na net. Já, nunca tínhamos feito. Não sei o que está. E são 5 mil euros para fazer o seguro. Exato. 5 mil euros. Como impossível. Só se pagarem mês a mês. E então... E depois cancelam. Ok, está bem. Mesmo a mês, tranquilo. Porque depois no México tínhamos que fazer um novo e tínhamos. Só nos interessava para o Canadá e Estados Unidos. A partir dali aquilo era... Era lixo. Mas eu ia cancelar. Pronto. Foi o que fizemos. Cancelámos. E ficámos com a carrinha. Chegámos. Pegámos nela. Fomos até Toronto. Aquilo era uma cidadezinha perto de Toronto. Voltámos 30 quilómetros para trás e a carrinha avariou. E ficámos 15 dias num parque de estacionamento com a carrinha avariada e com os mecânicos a dizer. Impossível. Isto. Vocês vendam a carrinha. Mandem na paçucata. Isto é impossível. Não vai dar. E o que conseguimos? Quando o mecânico meteu lá aquilo tinha sido um problema de centralina. Tivemos que mandar a centralina arranjar. Não deu. Mandava-lhe dos Estados Unidos. Nunca mais chegava. Era feriados. Era festas. Aquilo foi ser que nunca mais chegava à centralina nova. E ele liga aquilo até aí. Ele ficou com lágrimas nos olhos. Porque nós já estávamos há 15 dias naquele parque de estacionamento à espera que a carrinha... E tinha de funcionar porque já tinha comprado. Pois, era aquilo. Então tínhamos a viagem posta em suspenso, não é? Porque aquilo era o que nos estava... Era a nossa organização toda tinha sido para aquilo. Engraçado como é que ouvir-te, por um lado, motivou-me bastante a fazer isso, mas agora já me desmotivou também a minha coisa bem um bocado. Não. Para poderes tiver alguma sorte também. Sim, mas acho que há a oficinas nos Estados Unidos que é mais fácil comprar. Por exemplo, na Califórnia. As leis são um bocado diferentes e depois de Estado para Estado. Percebemos isso mais tarde. Se tivermos sorte, mas foi complicado. Não foi fácil. E depois para vender? Como é que conseguiu? Depois disso na Costa Rica foi muito fácil. Foi só ir a uma espécie de notário com o gajo. Metemos na neto e ele disse... Houve lá um americano interessado e aquelas carrinhas valem muito dinheiro. Se tivéssemos, nós penderámos fazer o caminho de volta para trás, vendê-la nos Estados Unidos pelo dobro que a tínhamos comprado. Porque elas valem muito dinheiro. Mas pronto. E acabaram por encontrar essa. Sim. E depois com o dinheiro. Seguiram... Onde continuamos a tentar fotografar casamentos. Fomos para a Tailândia. Na Tailândia não conseguimos. Ninguém nos arranjava casamentos. Estivemos a falar com mojas. Nós de todas as formas tentámos, não conseguimos. Chegámos ao Laos. Já fomos munidos do nosso papelzinho a explicar na língua deles o que é que nós queríamos. Fomos falar com uma senhora chinesa que nos disse... Onde no Laos? No Laos. Foi em... Longue Parvén. Longue Parvén. Que nos disse que havia um casamento naquele dia, em tal sítio. E nós lá, chegámos lá com a maior cara de pau. Mochila às costas, cheios de material fotográfico. Vemos lá um ocidental. Um rapaz loiro, branquinho. E nós... Ele deve falar inglês. Explicámos a ele. Ah, sim, claro. Olha, o meu amigo é do Bangladesh. Vai casar. Mas ele estudou comigo na Finlândia. Fala perfeitamente inglês. Podem ir falar com ele. Tem um nome mais carismático sempre que é Deep Joy. Deep Joy. Nice. Vamos falar com o Deep Joy e ele todo contente. Claro que sim, fotografam. Estejam à vontade, logo porta aberta. E deixam-nos fotografar então a festa, que foi a loucura. Aquilo começa a música a tocar e eles transformam-se. Desculpa, a esposa dele era... Era de lá. Era de lá. Sim, sim. O Deep Joy era Bengali. Que tinha estudado na Finlândia. E tinha conhecido a esposa... Lá também. Na Finlândia. Sim, eles tinham ligações com universidades finlandesas e faziam projetos um bocado de energia renováveis e coisas assim no Laos. Pronto, estavam ligados a essa área. Então falavam inglês, foi perfeito. Deixaram-nos fotografar a festa. Só que nós queríamos fazer cerimónia. E a cerimónia tinha sido manhã. Nem sequer sabíamos que era uma coisa mais privada, mais familiar. E estava lá um gajo que também tinha estudado com eles, que era do norte do Laos, de Muang Chey, que casava dali uma semana. Ok. E nada ok. Bora, não é claro. Já tínhamos visto para o Vietnã, muito feliz. Perdemos uma semana no Vietnã, não faz mal, vamos para lá. E fomos fotografar o casamento dele. Ele acolheu-nos super bem, porque ele era uma cidade com um hotel, com dois restaurantes, que ele quase não tinha estrangeiros. Fomos fotografar o casamento de manhã, fazemos uma espécie de vídeo que ele nos tinha pedido para apresentar à família que não tinha ido à cerimónia. No Laos, no Vietnã? Não, no Laos, no Laos. No norte do Laos. Ok. No norte do Laos. E fazer uma espécie de vídeo para a família que não tinha ido à cerimónia, porque aquilo não ia toda a gente. As festas é que tem para aí 500 pessoas, 600, são festas monstras em pavilhões desportivos. Mas a parte da manhã é mais reservada, assim, para umas 50 pessoas. E achas que é normal esse feste ou é mais para pessoas mais ricas? Não, é normal. O Deep Joy, sim, era o mais rico, mas ele não. Este segundo casamento que nós fomos, o do Toque e da Tong, eles eram pessoas bastante simples mesmo. Nós chegámos a ir à casa deles, a almoçar, antes do casamento e tudo, muito humildes. Sim, uma casa muito simples. É normal. Eles convidam a Alda e a toda. 500, 600 pessoas. Eu achava que o meu casamento tinha tido muita gente, mas... Não, e depois aquilo é comida, também não é nada especial, não é? É cerveja para toda a gente, depois a comida está em cima da mesa, tem uns pratos com grilos, com larvas, com tangerinas. Putz, assim, um mix estranho, umas saladas, aqueles legumes que eles comem, não é? Ou morning, qualquer coisa, já não me lembro do nome. Pronto. E é isso, é simples, a festa, não é ninguém que está à espera de grandes luxos e comidas, nem há empregados a servir, nem nada. As bebidas estão todas pousadas em cima da mesa, as pessoas chegam, servem-se, comem. O que eles vão é para dançar, que eles dançam. Dançam de caramba, os alcianos. Toda a noite, toda a noite, sim, dançam. Não estou a imaginar a alciana dançar, sei porquê. É assim, com as mãos, nem sequer se aproximam uns dos outros, nem nada, é muito giro, muito giro. Pronto, nós fizemos a cerimónia, que é lindíssima. Como é que é a cerimónia? Então, o noivo, supostamente, vai desde a casa dele até à casa da noiva, numa espécie de parada, com os amigos, com música nas alturas. A pé. Todos a dançar, a pé, sim, todos a dançar. Depois, quando o suante vai chegando à casa da noiva, estão as crianças a tentar proibí-lo de entrar na casa da noiva, ele tem que ir dando envelopes com dinheiro, não é? Tudo assim, uma simulação. Depois chega à sala e estão lá as pessoas mais velhas, onde fazem uma espécie de reza. Mas as pessoas estão um ou dois a rezar, os outros velhotes todos estão todos a falar uns com os outros e a rirem, assim, ninguém está a prestar atenção nenhuma, não é? Como aqui, que vais para a igreja e está toda a gente em silêncio e aí se alguém fala. Não, não. Tudo muito relaxado, na boa. Depois, no fim, eles têm que comer um ovo cozido. Assim, umas coisas para dar sorte, assim, coisas estranhas. As pessoas dão uns nós com uns fios brancos que eles têm lá nos pulsos dos neus, eles ficam assim com os braços cheios de fitas brancas e andam com aquilo até caírem todas. A sério? À noite ainda tinham assim e a ideia é aquilo ficar, imagina-se, só cair o último ao fim de um ano, é ao fim de um ano que ficas. Ok? Mas aquilo vai caindo, não é? Acho que aquilo dizem que se durar mais de três dias, que se durar... Eu pertei bem o meu. Se calhar ainda tenho, se calhar ainda tenho o meu. Ao fim de três dias, se ainda tiverem algum, significa que vão ter uma vida próspera de casal e assim, pronto, essas crianças. Depois vão para o quarto tirar fotografias com os convidados, com dinheiro, na cama e a tirar dinheiro e assim... A sério? Sim. Podes já tirar dinheiro? Sim, eles, os dois na cama, a tirarem dinheiro e as pessoas ao lado também, o dinheiro a cair e assim, é muito giro. Ok, muito giro. Pronto, e depois nós saímos, fomos fazer o vídeo para apresentar então à noite às 500, 600 pessoas que lá estavam e quando falava da cerimónia e como é que tinha sido, a noiva dizia porque tinham escolhido aquelas cores para os trajes, porque isso é muito aleatório, é porque o amigo gostava de roxo, pronto, assim, simples. Chegámos lá para mostrarmos-lhe o vídeo e ele ficou todo orgulhoso, quase a chorar, de emoção, é que rira. Quanto é que tem o vídeo? Três, quatro minutos, é uma coisa curtinha. Nós vamos a fixar no primeiro comentário deste episódio, o vídeo, suponho que não te importes. Não, 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 claro que não, está no YouTube, está disponível para toda a gente. Está um bocadinho diferente, pusemos umas legendas e assim, porque na altura nem sequer tivemos tempo para isso, só pusemos lá as coisas que eles estavam a dizer, nem sabíamos bem o que é que era e pronto. Então ele ficou todo orgulhoso e disse, ok, antes das danças, vamos apresentar o vídeo. Estou-se contente a mostrar a mulher, tudo, tudo programado, com os músicos, tudo. Ok, começa o vídeo, já há três segundos, cinco segundos de vídeo e para. Mas fogo. Estava num projetorzinho, não me utilizando? Sim, estava num projetor enorme, no palco, com música, a música alta, estava a ouvir tudo perfeito. E para e eles vão para a pista e fazem a primeira dança de noivos. E nós, ok, pronto, se calhar não era agora, enganaram-se, vai-se a seguir. Não, nunca mais. Começamos a dançar todos e nós sempre... Estava lá o Deep Joy e nós a falávamos ao Deep Joy, então porquê é que se passa? Porquê é que não dá lá o nosso vídeo? Ai, aconteceu um problema com o som. Nós com o som, nós só estávamos lá. E não nos queriam dizer, nós sempre a insistir, vem o pai da noiva ter connosco, super querido, dansei a noite toda com ele, o pai do noivo a beber shots, connosco, sempre foram mesmo amorosos. E então, depois de tanto insistir, ao fim de duas horas, a tentar que o Deep Joy nos contasse, ele disse que alguém mais velho, que não tinham sido os pais, nem... nem ninguém da família, era, podia ser um chefe, que os tinha proibido, disse que não queriam o vídeo feito por ocidentais a passar no casamento e que tinha proibido o vídeo de passar. Pronto, depois estevemos a explicar toda a cultura que o pessoal não lá os templos mais velhos, todo o respeito, não é? Que chega a ser, para nós, às vezes até pode ser um bocado de submissão, porque é mesmo... Eles não têm palavra para dizer o pai do amigo é o pai. Os pais, as mães, os tios são pais e mães, ou seja, no idioma deles é tudo muito familiar e as pessoas mais velhas é um respeito mesmo louco. Então, mesmo o TOC tinha sido convidado pela Universidade Alemã para fazer um doutoramento e ele recusou, porque um tio da noiva... O que era o que se estava a cantar. O que era o noivo, sim. Que um tio da noiva achava que ele não devia ir. E como ele era mais velho, tinha poder... Um tio da noiva? Sim, nem era o pai da noiva nem nada, percebeu? Ou seja, a relação familiar ali, aquilo é uma base muito sólida e eles têm ali um respeito muito grande para... Bom, pelos mais velhos, não é? E o que é que tu achas disso? Ah, vai, eu acho que às vezes é demais, não é? Mas não nos podemos meter. Quando ele nos disse isso, nós tivemos uma oportunidade de fazer um doutoramento numa universidade alemã e tu disseste que não. Já, ninguém devia estar sujeito assim a uma opinião de uma pessoa só. Pronto, e ele mostrava-se conformado, não é? E ele mostrava-se, ok, na boa, se calhar se fosse, depois ele trabalhava para o governo, se calhar se fosse, depois quando voltasse não ia ter o meu emprego, eu, mas como não? Se tu ias fazer um doutoramento, ias aprender imensas coisas, ia ser muito melhor para o governo. Só que ele ia ganhar durante o doutoramento, já era... Na Alemanha, disseste? Sim, 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 sim. Era incrível, não é? E depois ias ficar uma pessoa qualificada? Claro, chegava lá um... Pronto, é... É sim, mas foi... Estou ouvindo e vocês fizeram, os restos não deixaram passar. Foi censurado, foi censurado. E ele depois partilhou no perfil dele do Facebook e tudo, percebem? Não tem maldade nenhum, está muito simples e tudo, mas foi mesmo alguém que disse não, não queremos um vídeo feito por ocidentais aqui a passar. E não passou. Ok, e a seguir ao Lau, depois voltaram para casa ou ainda continuaram? Não, fomos para o Vietnã, fomos para o Vietnã. E fizemos lá um casamento. Tiveste aqui há pouco tempo uma rapariga que falou nisso, que foi um casamento e aquilo é uma hora de casamento. Tiveste aqui uma... Daniela, será? É... Ai, ela morou lá, que até foi às grutas de... Ah, sim, sim. Ela disse que tinha ido a um casamento e... Ah, Carla, ok. Que tinha ido a um casamento e que aquilo tinha demorado uma hora. Era assim, nós fomos a um casamento preparados para estar o dia todo, nós já sabemos, arranjaram-nos um também, chegámos lá, disseram que sim, que sim. Ao fim de uma hora, estamos em casa, mas o que é que foi isto? Assim, super rápido, comida em cima das mesas, ok, comida, dança, tê, 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 tê. Então, embora, todos. E é normal? Sim, sim. É normal, é normalíssimo, é assim, os casamentos todos. Ok. Depois na Malásia são dois dias de casamento, tipo, imagina, no sábado primeiro é em casa da noiva, é a noiva que paga tudo e a família da noiva, e depois no outro sábado a seguir é em casa da noiva, é o noivo que paga tudo e pronto. É engraçado, sabes que, pá, eu estive aqui há muito tempo, uma ideia, mas as ideias, elas assaltam-nos e nós não temos tempo para pôr todas em prática. Mas acho que era fixe fazer uma série documental, um bocado como vocês fizeram, casamentos do mundo, a primeira parte, e a segunda parte, funerais do mundo. Ora, um casamento não significa o início da vida. Claro. O início da vida é o início da vida, quando nós nascemos. Mas certa forma simbólica significa na medida em que esse casamento, mais tradicionalmente, dará origem. Obviamente pode acontecer antes e tudo mais, mas simbólicamente como está associado. E funerais do mundo, acho que é capaz de ser uma cena bastante interessante. Sim, eu já vi um documentário qualquer de funerais. Não sei se é aquele do Deus, do Morgan Freeman, que fala nisso, tem um episódio qualquer... Não sei, é pá, provavelmente devemos ver. Funerais, mas sim, porque há no Bali, acho eu, que eles têm as pessoas embalsamadas durante montes de tempo e tiram-nas de casa de vez em quando e fumam com elas, estão ali sentados com os corpos, há assim umas coisas estranhas de funerais também. Não sei se é no Tibete que o pessoal corta o corpo aos bocados e mete no topo de um monte para virem os abutos e comerem. Na verdade as cenas só são estranhas porque nós não estamos habituados a elas, não é? Sim, sim, sim. Eu lembro-me de uma vez estar na Índia, na minha primeira vez, em 2009. E pá, e vejo, eu estou, não, eu já tinha 25 anos, e estou assim num templozinho e há uma malta que está a São Pai 4, estão vestidos de cor de laranja e estão a tocar uma música muito arritmada, bem, 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 chamam-me e eu, não sei, acho que eu me tive um momento de morcão e eu, ai, não, não, se fosse agora, tipo, ah, vamos embora, se for agora, eu é que podia participar, se calhar. Mas lembro-me de deixar aquilo um bocado estranho, mas depois puse-me a pensar, espera aí, é muito mais estranho, porque eles estão no tempo deles a tocar música vestidos de cor de laranja. Imagina um indiano, vem a Portugal e passa numa capela no meio da aldeia em que vê um grupo de velhotas todas vestidas de preto a fazerem uma menina. Um menina preto, exato. Isso que se calhar é ainda mais estranho. Pois. Portanto, a menos, obviamente há cenas que são interessantemente más, outras que são interessantemente boas e aí nós temos outra manobra para dizerem que são realmente estranhas ou não. Mas muitas vezes sem se ouvir com aquilo que estamos habituados. Sofia, muito obrigado por ter aqui as tuas histórias de casamentos em viagem, foi sem dúvida uma cena original aqui na Metamorfose. Sim, a ver se voltamos a mais casamentos. Sim, e para que virem, façam os fornais, para a gente cá contar como é que foi dos fornais. O pessoal pode seguir-te aonde? Sim, eu tenho página do Instagram, mas não tenho nada especial. Depois temos uma loja online que vendemos produtos de comércio justo feitos pelo mundo. Sim, falem um bocadinho. Porque ao longo da viagem fomos encontrando artesãos e achámos que devíamos devolver o amor todo que recebemos, não é? Tu que viajas sabes que a maior parte das pessoas é de facto boa e muitas vezes nos ajudam. E vimos muitos artesãos e coisas que nós queríamos comprar e ajudar, mas nem tínhamos bagagem para isso, nem na altura tínhamos disponibilidade. Então ao regressar achámos que podemos criar uma loja online que vende esses artigos feitos por esses artesãos. Então temos estas bonequinhas que são feitas pela Lilian e por uma equipa de mulheres na Guatemala, que são as bonecas da preocupação. Temos muitas outras coisas. Temos uns malas, já para malas de meditação, que são feitos no Bali, que ajudam várias instituições lá. Temos uns cadernos que são feitos na Índia. Pronto, temos vários artigos diferentes. E isso sim está em World You Need Is Love. World You Need Is Love. .pt .com .com E depois no Instagram é World You Need Is Love. Ok, fixe. E esta é a minha, está cá e isso outra vez. Não, está linda. E quanto a nós, se gostaram deste episódio e querem ver mais, pensem. Tem a ver aos primeiros. Será que é muito? Acho que não. Então vão a patreon.com barra metamorfose ambulante. Outra forma um pouco mais indireta de apoiarem a metamorfose é comprando... Calma aí. Os meus livros, por exemplo este livro é sobre uma viagem que eu fiz do Panamá ao México à Boia, que como eu disse há um bocado, tinha o objetivo de não me pagar alojamento e também de não me pagar transporte, podem fazê-lo em daquiali.com, depois eu mando mensagem e pergunto como é que chegaram até a mim. E se chegaram através da metamorfose, eu acabo por alocar isso como um apoio também à metamorfose. Vemo-nos para a semana. Sofia, muito obrigado. 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 Obrigado.